Olá, meus amigos! Estamos aqui com mais uma dica para vocês. Sintam abraçados e amados. Eu queria falar para vocês hoje sobre uma coisa muito séria que muita gente está passando, que é angústia, medo, depressão, insônia, aquela insegurança, entendeu? Isso as pessoas estão passando muito. Uma coisa que além de tomar essa medicação, é muito importante você trabalhar a sua respiração. Como você faz? Você enche o seu pulmão pelo nariz até aqui, traz até o abdômen, depois solta lentamente pela boca. Você pode fazer isso, eu vou ensinar para vocês. Você vai fazer isso, você põe a mão aqui assim e você começa a respirar pelo nariz, assim. Agora, soltar. Isso é muito importante para melhorar a oxigenação do seu cérebro. Faça isso várias vezes por dia, pelo menos 10 vezes de manhã, 10 vezes à tarde e 10 vezes à noite. E tomar isso aqui, já misturei aqui, extrato de alecrim, que é ódio para depressão, para ansiedade, 100 ml. Extrato de império, que ajuda a tirar a depressão, melícia, ele acalma, deixa a gente com uma qualidade de sono melhor. Anis estrelado, anis é ótimo para gases, para o estômago, ele também acalma, ele relaxa. Erva-cidreira, que todo mundo conhece, só que aqui é extrato, é muito mais concentrado, que é um calmante também natural maravilhoso. E mulogum, que é para o sistema nervoso. Então você vai associar esses dois, quatro, seis extratos, como está aqui. Vai tomar uma colherinha de chá em água, três vezes por dia. Você toma duas vezes por dia e uma vez à noite. Pode tomar no chá de camombia, no chá de hortelã, que faz muito bem. A falta de vitamina D, além de aumentar o sistema imunológico, ela é muito importante para a ansiedade e para a depressão. Então você vai tomar vitamina D, depois do almoço e depois do jantar. O L-triptofano é um hormônio que melhora a qualidade do sono e melhora também o seu humor. Você vai tomar um comprimido oito horas da noite. Então se você fazer esse tratamento direitinho, fazer a respiração, com certeza você vai melhorar essa angústia, dessa ansiedade, dessa depressão, desse medo, tudo isso. Como você pode comprar estes produtos? Só você ligar de qualquer lugar do Brasil e receber na sua casa. E pode ligar e pedir um descontão aí, viu? Que eles vão te dar um desconto. Além do desconto, você vai ganhar também duas máscaras que você pode usar no seu dia a dia e lavar. Então liga 011-2950-2304, 011-2950-2304 ou manda um zap para 011-99162-9753. 011-99162-9753. Você também pode entrar no Emporio André Rezende. Sai dessa, tudo vai passar. Um beijo no seu coração.